Música Olá meu amigo, minha amiga, começando mais um dia com o nosso alimento espiritual, o nosso maná, a lição da Escola Sabatina, hoje quinta-feira, dia 1º de julho. Você conhece bem a história de Caim e Abel. Ambos cresceram na mesma família, tiveram as mesmas instruções. No entanto, Caim escolheu andar por um caminho diferente. Ele questionava a Deus, a maneira como Deus lidava com o homem, e acreditava ser um sinal de fraqueza seguir o plano estabelecido por Deus que indicava um Salvador prometido. Caim foi desobediente e, se não bastasse, cometeu um grave crime tirando a vida do próprio irmão. E, por isso, teve que fugir, se tornou um fugitivo e errante pela terra. Sabe, amigo, toda vez que a gente foge do plano estabelecido por Deus, é assim que a gente se sente inquieto, agitado, como se estivesse andando sem rumo, sem um objetivo. A Bíblia diz que Caim resolveu construir uma cidade, uma dinastia. Isso poderia indicar um sinal de força, de determinação, mas tudo aquilo que a gente faz sem Deus não tem muito sentido. Caim escolheu depender dele mesmo. Não encontrou descanso em Deus, mas também percebeu que não poderia encontrar descanso em nenhum outro lugar. Eu não sei se você é alguém que vive de uma forma como se os seus esforços pudesse resolver tudo ou garantir alguma coisa, como se você dependesse de si mesmo. Mas eu quero te convidar hoje a depender do Senhor, a seguir o plano de Deus para a sua vida, a descansar no Senhor. Sabe por quê, querido? Se não encontrarmos descanso em Deus, não iremos encontrar em nenhum outro lugar. Você tem um desejo de depender mais de Deus, de depender unicamente de Deus e de buscar o descanso que só Ele pode oferecer? Então ore comigo. Nosso Deus e Pai, muito obrigado porque podemos depender de Ti, podemos encontrar o verdadeiro descanso em Ti. Nos concede as Tuas bênçãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo estudo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto